E aí, irmãos! Que é a floresta amazônica mesmo! Se eu viesse sozinho pra cá, eu já tava perdido! Olha que coisa linda! Olha só, irmãos! A gente tá aqui com o irmão Francisco, pastor, pastor Azir, esposo, filho E essas aqui, a hora que vocês estão vendo aqui, veio por todo esse rio que vocês vão ver no vídeo aí Pra fazer essas madeiras aqui pra construir a igreja Que foi o que eu falei pra vocês, que foi comprado motor O irmão vendeu o motor pra comprar os alumínio pra construir uma congregação Essas rumbos, irmãos, ó! E ela vem carregada por dentro desse riacho que a gente caminhou aí Tem gente que acha que faz obra de Deus ainda Acho que a gente tem que aprender muito ainda pra fazer a obra de Deus Vem tudo por dentro do rio, irmãos! Aí ele é... Ele é cortado aqui Viu? Se a pastora cair, eu que vou rir É da cobra! É... Nenhuma dessa madeira boia! Toda vem no fundo Vem no fundo mesmo puxado É... É um trabalho muito grande, irmãos! Depois vai ficar a igreja pronta, vocês vão ver quando ficar pronto Nós vamos inaugurar, né pastor? Em nome de Jesus! Deus abençoe a todos! Meus irmãos! Tá aqui o irmão, Pitch, o pastor... Cafeteiro... A... Minadeb A... Minadeb O irmão Francisco Nós estamos aqui no terreno que vai ser uma igreja das histórias que vocês viram lá E a gente veio aqui orar e abençoar esse lugar e profetizar Tem muita casa aqui nessa região, é bem isolada Dá pra vim pelo rio, como vocês viram e também pela estrada Só que quando chove, só Deus, né? Só tratou É, só tratou Só tratou Mas eu creio que em novembro, quando a gente voltar aqui, a igreja vai estar de pé Em nome de Jesus Em nome de Jesus Nós vamos orar aqui agora Pai, em nome de Jesus, nós queremos consagrar, Pai Esse terreno foi doado para fazer uma casa de adoração ao Teu nome O Senhor estabeleceu aqui um lugar de adoração ao Teu nome Onde vidas serão salvas, Senhor Vidas serão libertas, vidas serão transformadas Pai, em nome de Jesus, manda os recursos, Senhor Para que essa obra seja concluída, terminada E o Teu nome e o Teu reino sejam glorificados nesse lugar Abre as portas, Senhor Porque é por vidas Tudo que está sendo feito é pelas almas, é pelas vidas Para que elas sejam salvas do pecado, Senhor Nós consagramos este lugar Manda, Senhor Tu és o dono do ouro e da prata Tua palavra diz que o Senhor é o dono do ouro Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor Manda, Senhor, os recursos Para que essa obra seja concluída Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém Deus abençoe Amém 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL